Bundinha bichões! Agora já são 6 horas da tarde Estamos aqui Na rua Na chuva Mas não é na fazenda O foda é isso É meu Deus, estou aqui na Na sede da vaca azul Da vaca blue Vim aqui pegar nosso negocinho O que aconteceu? Seu Elton Perez me chamou a fazer um serviço Comida! Vaca raio! Vai gravar um clipezinho de comida Vamos nessa Vamos ver o que rola Será que rola uma degustação também Ou quando você vai filmar comida Fica na vontade Comida não é igual Quando você paga os vestiais com açúcar Diferente Então beleza Imagens exclusivas do condomínio Dá uma mão! Dá uma mão! Vou fazer um tour aqui Não contem pra ninguém que estou filmando aqui Nem podia estar filmando A gente foi Instruído a não gravar imagem nenhuma daqui de dentro Pô é aqui não é permitido filmar É A galera pensa que você está montando um mapa É Pra poder voltar depois e assaltar os bacanas Pô é Amarço o condomínio aqui Gigante pra caralho Quase uma cidade Um bairrinho Sua própria praça Se tivesse tipo Padaria, farmácia, um mercado aqui dentro Isso aí é mais Trabalhava em casa Tem? Pra que lado aqui? Fica na... Ah mas tem que sair Não, mas tem que sair do condomínio Mas é muito perto Ah não E basicamente atende a galera daqui Não, tô falando dentro do condomínio Se tivesse dentro do condomínio O cara não saia mais daqui Tipo Trampava em casa pela internet Padaria, tem pet shop Mas ia tudo por aí Mas aí eles não precisam ir pra Campo Grande Isso aí bichões Fechamos o dia hoje Hoje é um novo dia Um novo sonho Que começou todos os dias Serão verdade Nossa, tava procurando coisa pra... A gente foi gravar um negócio de comida lá Comida indiana, rapaz Só que agora eu esqueci o nome do lugar Será que é Sodeli? O nome Era um bagulho Era um food truck Que tinha no Manga Park Mangas Parks Manga Parks Será que eu esqueci o nome do baralho Jogo de chão Vamos lá Comemos um Yakisoba tailandês Que que é um Yakisoba tailandês? Vou lhe explicar eles Yakisoba Apimentado É essa a única diferença Yakisoba apimentado Porra, mas o negocinho é bom, hein? Hoje tava apimentado pra caceta Mas... Curti o negócio pro brema Na hora de sair agora Na hora de sair que vai ser o... Inferno no vaso Pelo amor de Deus Bom, mas hoje... Foi isso, cara O que eu fiz hoje? Hoje eu saí pra comprar um T Um sapato Porque... Não tem um sapato pra andar... Andar em montanha Pra andar na terra Esse negócio Tem meio all-star, cara Então como a gente vai fazer... Vai andar bastante nessa... Viagem de sexta-feira aí Eu tive que comprar um outro sapatinho Um sapatinho Eu comprei um sapatinho Comprei esse daqui, ó Uma... Uma... Um coturno Eu chamo isso daqui de bota Mas não é bota Esse daqui é um coturno Um coturnozinho Até que paguei barato Nessa barata aqui Tá de boas E depois que eu comprei o... O coturno Eu peguei e fui lá pro Vaca Azul Que era como pegar uns... Uns equipamentos lá Que eu já peguei também Daí... Foi aquela história que eu falei pra vocês Toda vez que você chega na Vaca Azul O que que tem? Tem algum... Tem algum serviço para se fazer E o Elton me chamou pra fazer esse cervecinho Que era a hora que eu fui gravar lá Os... Os... A gente foi lá Ficamos até... 10 horas da noite Aí... Depois das 10 horas da noite A gente voltou lá pro... Pro escritório da Vaca E fizemos... Um flyer Pro irmãos e irmãs Que eu acho que eu já posso mostrar E já vai ser postado amanhã Olha aí O flyerzinho que a gente criou lá Até ficou... Ficou simpático Ficou bacana Ficou verídico Olha só Tá aí os irmãos Jerry Márcio e Rodrigo E aqui... A viagem que vai se fazer Até ficou legalzinho Amanhã eu vou ver se dá tempo ainda Porque eu acho que amanhã já tem uma gravação pra fazer Mas eu vou ver se dá tempo de eu... De eu fazer uma... Uma animação com essa... Com essa arte aí Só pra fazer uma... Uma vinhetinha Um video flyer ali Vamos ver se vai rolar né Bom galera então é isso Já são... 1h30 da manhã Eu quero tirar essa minha lente de contato Tá me ardendo o olho já E... Tô com sono né Que não é uma novidade Muito sono Quero dormir Quero entrar de braço das cobertas É bichão é só dormir Até amanhã Com mais um pouquinho Ah... Esqueci de falar da cagada Da cagada que eu fiz no cabelo Como sempre Eu fui tirar meu cabelo aqui Só fui tirar do lado Mas só que tava muito grande Aí eu falei Ah que tal a gente passar um pente número 12 12 milímetros Fui lá e fui Em vez de eu testar Eu testei um pouquinho aqui Ah tá ficando legal Tá ficando legal Aí eu... Caraca Caguei Aí eu tive que tirar tudo rapaz Aí voltou esse... Esse miseria de cabelo de novo na casa Mas tava feio demais hein Tava muito grande Tava conseguindo controlar mais meu penteado Então eu falei Melhor deixar um pouco cortado Só não cortei zero Porque vai tá frio Então... Deixei um pouquinho na... No cocoroco aqui Só pra... Dar aquela protegida Na caboc Foi isso que aconteceu Bom... Até amanhã então Com mais pouquinho de DBGPH² Fechou? Fechou